Qual é o significado do 25 de Abril? O 25 de Abril é o início da vida como nós a conhecemos atualmente em Portugal, porque veio possibilitar aos portugueses a votar de forma democrática e livre, o fim das guerras coloniais. Se hoje em dia temos o acesso à educação e à saúde e outros serviços importantes para a nossa vida, é graças ao 25 de Abril e é graças aos militares que nos possibilitaram isso. Que mostraram a vontade de paz no país em que o povo sentia, na forma de cravos em vez de balas. Quando foram um bocadinho de sol, acho que todos os músicos que fizeram músicas, que na altura se calhar não eram tão bem vistas, por exemplo, o Le Grand, o La Vela Morena, acho que eram letras, poemas que na altura não eram tão bem vistos, eram censurados mesmo e acho que a coragem dessas pessoas de escrever e de tentar mostrar as suas obras. Para mim o 25 de Abril representa algo inexplicável. É ter voz para falar, é ter pernas para andar, é ter a chave para todas as portas, é ser sócia maioritária de mim própria, é poder ser quem eu quiser ser. Isto porque homens e mulheres concretizaram uma revolução em nome de todos os portugueses. Eu acho que se nem sequer fosse esta situação, a situação do Covid atual, da pandemia Covid-19 e tudo mais, não teria tanta noção e não estaria aqui a responder de maneira igual às perguntas como estou a responder. Porque ter que ficar confinado em casa, ter outras restrições, entender que não posso dar um passo para aquele sítio porque é perigoso, porque tenho que me resguardar, porque tenho que resguardar os outros e respeitar também a sua liberdade, claro, dá-me toda uma outra noção sobre aquilo que é de facto a liberdade. Eu penso que o 25 de Abril foi um marco do nosso país, pelo que representou em termos de mudança de mentalidades, de ações e penso que podemos falar de um Portugal antes do 25 de Abril e outro depois. Eu não vivi antes do 25 de Abril de 1974, só vivi depois, nasci em 1978, mas pelos relatos da época e da minha família, penso que traduzem bem o que foi uma mudança muito grande do que era o Portugal antes da Revolução e depois da Revolução. Portanto, penso que foi um ganho de, acima de tudo, um ganho de liberdade. As mulheres tiveram um papel muito mais, começaram a ter um papel muito mais, muito mais importante a nível da sociedade. Poderíamos fazer uma comparação numa altura, na altura que estamos a passar, neste momento, que afinal de contas a liberdade, não estamos sempre a eterna liberdade, digamos. Hoje podemos dizer que estamos mesmo sem liberdade, e eu falo por mim, porque passámos a não ter coisas que tínhamos. Só o facto de, por exemplo, de conviver com as pessoas, conviver com amigos, irmos ao café, tirou-nos essa liberdade. E aí quase voltamos então ao passado. A liberdade de Portugal, neste caso. Para mim eles sentiram revolta, por não terem liberdade de, aqueles que eles sentem, não poderem falar em público, nem com a família.